O Fluminense, por exemplo, chegou à quarta vitória consecutiva e entrou na zona de classificação para Libertadores. O Fluminense sufocando. No primeiro tempo, não deixou o Corinthians respirar. Júlio César era o melhor jogador corintiano. Primeiro no chute de Lanzini. Júlio César pegou! Depois, na bomba de Fred. Defendeu Júlio César! Quando não deu para o goleiro, Chicão foi quem salvou. Piro com pouco ano, ajeitou, puxou para dentro, bateu para o gol! Com tanta pressão, o gol não demorou para sair. E foi na sorte. Fred cobrou falta. A bola desvia! Gol! É do Fluminense! E o Fluminense fez 1 a 0. Melhor jogo meu, mas do nosso time inteiro e da torcida que compareceu e está fazendo a hora da festa. Estamos trabalhando muito bem a bola, mas não estamos finalizando. Então, um dos fatores aí que é nos fazer é finalizar a gol. É, mas o Corinthians pouco chutou a gol. E mesmo com mais posse de bola, teve só uma chance no finalzinho do jogo, com o zagueiro Paulo André. O Corinthians perde, talvez, a sua melhor chance em todo jogo nos acréscimos. Termina o jogo! A quarta vitória consecutiva do Fluminense. Nosso objetivo é muito maior do que ficar no meio da tabela, então a gente tinha que fazer algo mais do que a gente ficava fazendo. Então, a gente fechou, falou que cada um tinha que fazer um pouco mais e agora está torcendo. E para o torcedor, na luta pelo título.